Ontem, eu não pude ir ao show dos mascarados, meus amores. Mas da próxima vez, talvez eu vá. Impressionante, Tia Zuzu, como o show dos mascarados faz sucesso. Meus seguidores só postam sobre isso. E o Tadeu parou de dançar por sua causa, não é? O Mossoró teve que entrar no lugar dele. Por minha causa, não. Eu não condenei o Tadeu por causa disso. Eu condenei a mentira, entendeu bem, Tia Zuzu? Calma, Matilde, não precisa ser agressiva, né? Ai, desculpa, Tia Zuzu, desculpa. Tudo bem, querida. Eu tô cansada de repetir isso, entendeu? Bom dia, Matilde, bom dia, mamãe. Bom dia. Agora vai ser assim, Renata? Toda semana você vai dormir fora de casa? Mamãe, eu não ia sair da barra de madrugada e vir pra Petrópolis, né? Eu achei melhor dormir na casa do Kaique. E além do mais, eu não vejo nada de mais eu dormir na casa do meu namorado. O mentor das mentiras. Eu não consigo entender como é que você troca o Edu pelo Kaique. Matilde. Eu vou subir, eu vou me arrumar porque eu tô atrasada pro meu trabalho. Bom dia, mãe. E bom dia pra você também, Matilde. Ai, meu Deus. Ai, vocês duas. Depois dizem que eu é que estou ficando esquisita, né? Se for assim, eu acho que essa família inteira tá precisando se consultar. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.